Berê-berê, erala ex-ferrário, fazendo barabere Uhul! Assim ó! Bará-Bará-Bará, berê-berê-berê Bará-Bará-Bará-Bará, berê-berê-berê Bará-Bará-Bará, berê-berê-berê Erala ex-ferrário, fazendo barabere Uhul! Não deixe pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Não deixe pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente tão fazer, assim ó E quando eu te pegar Você vai ficar louca, vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Assim ó Música Que ela é encerrada e fazendo para ver Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, você vai fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó Barabarabara Barabarabara Só pra três, vai! Barabarabara Barabarabara Fazendo para ver Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, você vai fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó Barabarabara Barabarabara Só pra três, vai! Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, você vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Barabarabara 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 Berê, 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 berê Pela leite, cerrado, fazendo barabere Assim, ó Barabarabara 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 Berê, berê, berê Pela leite, cerrado, fazendo barabere Barabarabara 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 Barabara 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 Tchau, tchau.